Olá lindezas, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje, estou na campanha Ame a Mariane. A Mariane é uma criança que mora no Brasil e está precisando muito da ajuda de vocês, então se vocês puderem compartilhar esse vídeo, quem sabe nós podemos ajudar a Mariane. A Mariane, ela tem uma doença, a miotrofia muscular espinhal. Essa é uma doença muito rara e acaba com a vida em três anos. A semana, faz um mês que uma criança já morreu com essa doença e essa doença é muito cara para ser tratada, precisa de três milhões para esse tratamento dessa doença muito rara. Gente, três milhões, quanto custa uma vida de uma criança, ela tem um sorriso lindo, a família linda e muitos artistas estão na campanha ajudando a ela. Amarilha Mendonça, Popozuda, Bruna e Marrone, tem a Erci e Ana Paula que está fazendo essa campanha, me enviou essa camiseta do Brasil para mim fazer esse vídeo para vocês, para divulgar para vocês. E se vocês puderem ajudar, também ela tem as redes sociais dela, segue ela lá nas redes sociais, Ame a Mariana, ela precisa muito da ajuda de vocês. Por favor, compartilhe esse vídeo. Quem sabe a gente, nós achamos um médico que possa ajudar a Ana e Mariana. E eu vou deixar aqui embaixo o contato para vocês, quem quiser ajudar a Ana e Mariana, a Caixa Econômica Bradesco, tem também do correio. Aí eu vou deixar aqui os números para vocês ajudarem, no que vocês puderem, um pouquinho que vocês puderem ajudar, por favor, nos ajudem a ajudar a Ana e a Marianinha. Então foi esse o vídeo de hoje. Quero muito ajudar a Mariana. A recupera esse sorriso lindo que ela tem, muito triste, né? Fica direto no hospital de dia à noite, a família dela. Esse é o pai e a mãe da Mariana. A Mariana parece muito com a mãe. Marília Mendonça doou o seu violão para ajudar nessa campanha. Essa é a Valência Popozuda, que está na campanha junto com a Irci. Aqui as meninas estão no pedágio arrecadando dinheiro para ajudar a Maria. E também o Bruno e Marrone aqui com a Irci e com a Ana Paula, em campanha para ajudar a Maria. Vou deixar aqui o contato e, por favor, quem puder ajudar, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo. Bye, bye! E aí E aí E aí E aí E aí